Fala buzineiro amigo, beleza? Dá uma olhadinha nesse gol aqui ó, sabe de onde ele é? Auriflama, próximo de Arassatuba, que massa né? Tá passando em São Paulo? Passou na sua buzina pra colocar aquele kit monstro, ficou sensacional hein? Vou mostrar aqui pra você onde ficou as cornetas, olha que bacana ó, duas cornetas viradas pra baixo, o som sai que é uma beleza! Dois motorzinhos black, mais a verdureiro, meu, é cinco cornetas no seu carro, tocando que nem um trem. É isso aí ó, tá passando por São Paulo? Não esquece não, passa na sua buzina!